Neoconks Pirituba, saia do aluguel e mude de vida. Ele traz aquele conceito Smart AP, 100% de aproveitamento de espaço. O apartamento é muito bem dividido. E a localização? Olha só, você tem um farto comércio aqui, você estará muito próximo da estação CPTM, também do terminal rodoviário, você tem fácil acesso ao shopping Tietê, ao shopping Pirituba, e tudo pra você viver bem no dia a dia. São dois dormitórios e como eu te falei, é um Smart AP. Tem que conhecer o decorado pra você conferir de pertinho tudo isso que eu tô te falando, viu? E muito facilitado. Primeiro que ele tá dentro do programa Minha Casa Minha Vida, com subsídio de até 29 mil reais, você pode usar o fundo de garantia. E pequena entrada, pra você ter uma ideia, unidades a partir de 176 mil e 900. Vou falar de novo, vem conhecer o decorado, porque tem plantão aqui diariamente. E tá previsto no projeto área de lazer, como brinquedoteca, fitness, salão de festas, e ainda os diferenciais, porque eles entregam nas áreas comuns. Torneira com temporizador, piso laminado nos dormitórios, persiana integrada nos dormitórios, e muito mais. Tá faltando você correr pra cá e já garantir o seu. Não perca esta chance, viu? Anote aí o endereço, que é Avenida Doutor Felipe Pinel, 180 Pirituba. Você tem o telefone pra mais informações. 3804-3661. Incorporação e construção, Conques Construtora, comercialização, habit casa e Conques Vendas. Esse é o Neo Conques Pirituba pra você. Corre pra cá.